Ao lado da esposa, a dona Paulina, o seu Francisco, com muita fé e força de vontade, mostra que tem a energia de sobra para percorrer os 220 quilômetros da 17ª peregrinação para Santa Paulina e 13ª caminhada das mulheres. Nesse sábado, o casal e outros fiéis começaram a jornada. É muito bom que a gente faz amizade, muita amizade no caminho, lá a gente também tem. Olha, quando o cara vem uma vez, não para mais. Os fiéis se mobilizaram por volta das 6 da manhã desse sábado na Catedral de Tubarão, ponto de partida da peregrinação. Cerca de 30 pessoas participam da caminhada, que está prevista para ser finalizada no próximo sábado em Nova Trento. O primeiro dia desse movimento de fé e devoção foi de Tubarão à Armazém. Está sendo muito bom, já é uma mobilização de um grupo que já se conhece. Desde janeiro a gente fez a primeira reunião e a gente tem algumas coisas que a gente coloca em prática. Reserva de hotel ou de pousada, o trajeto para as pessoas conhecerem, o que levar. A gente reforça isso de ser uma peregrinação para Santa Paulina, ligando a Santa, a Nossa Senhora da Piedade à Santa Paulina.